Minha pergunta, qual foi o boss mais legal até agora, Thiops? Puxa. Puxa? Puxa? Eu acho que o Aldrich. O Aldrich? Eu amei. Muito bom, Thiops. Aldrich. O bicho acerta você e faz a marcação da padaria. Ele coloca o brasão da padaria em você. Toma, seu filho da mãe, você me derrubou da outra vez. Bastante útil, eu abri essa cela. Tinho, pergunta o que aconteceu com seu HP. É que ele não está rolo, né, no momento, Tinho. É esse mesmo de XP. Boss referência. Boss referência é na área referência, né? Na área referência. Nossa, o que aconteceu com meu HP? Agora sim, hein? Agora foi. Você está no cálice amaldiçoado. Acho que é o negócio que o... O que está acontecendo com seu HP? É, eu acho que é a marcação de fogo do bicho lá que deve ter feito isso. Ah, ela diminuiu o HP? Pelo jeito sim. Por isso que eu morri tão fácil. Nossa, eu não reparei nisso. Ó, ele aí. Ih, está dando hora de dormir do pessoal aqui. Eu louco, mas já? Marcel, Kim, boa noite para você. Até amanhã. Carlos Eduardo, boa noite. Mas já? Até quarta, então. Obrigada pela presença. Alan diz que são os funcionários do rei do gado. Olha lá, ó. Estão zoando meu HP. Esse bicho aí, a presença dele zoa meu HP. O Rogério falou que quando ele morre... Acontece uma coisa. Um HP! Quando ele morre, eu? Não, o bichinho, aquele bichinho lá... Magrinho. Quando você matar ele, solta um garzinho. Mas ela só donar para mim. Marcação ligado e marcou. Esse aí está me... Esse aí está me zoando só de olhar para mim. Ah, eu já sei o que que é. Meu personagem alérgico é satanismo. Olha lá, ó. O personagem do Tubbs é alérgico é satanismo. Olha lá, ó. Eu chego perto. Então, mas aqueles lá de trás, quando você matou, eles... Eles soltam o... De novo! Ah, um arzinho. Não tem como chegar perto desse. Ah... É, o Gatishauri falou que é o Luz que diminui o HP. Como assim? Você ataca ou o bicho vem para frente? Você está no mínimo do mínimo do mínimo do HP. É, eu acho que é a lanterninha dele, né? Nossa. Eles conseguiam fazer um negócio pior que os Mind Flayers de Demon's Souls. Uau. Não foi bom, Gui. Serra escaldante usado pelos carcereiros que ronda o calabouço. Criciona a ponta lancinante contra inimigos para infligir dano de fogo e bloquear temporariamente a cura por Estus. Não foi bom, mas vou ter que tomar Estus aqui até... Elder pergunta se o seu nome é Thiops e o meu é Raze. Isso. Mais ou menos, Elder. Não, eu sou Thiops e você é Raze. Quem que está fazendo barulho? Ah, meu Deus! Ele não conversa com você? Não. Que isso? Que horror! Minha hora de dormir é nunca! Depois dessa! Que hora vocês vão dormir hoje? Olha lá, as quatro da manhã. Eu não dormi mais não. Eu estou jogando Silent Hill ou eu estou jogando Dark Souls 3? Vou espirrar. Saúde! Obrigado. Chega! Para com essa porcaria! Chega! Como é que faz para não quase morrer toda vez que encontra esse inimigo? Ah! Eu não vou dormir, olha. Eu não vou dormir, gente. Para que dormir? Agora eu tenho que admitir que o povo tem que ter uma feisqueira para ver o que está se passando comigo no momento. Nossa, gente. Eu estou incomodado de uma forma com esse lugar. É claro que não abre por esse lado. O que é que abre por esse lado? O Gui XP pediu facecam. Nossa, que horror. Tentando achar a área secreta aqui. Nossa, eu estou muito alérgica com o satanismo desse lugar aqui. Sério, não pode vir mais um daqueles bichos me atacar, não. Eu falei que não pode. Justamente isso. O Tassauro pediu facecam também. Está cheio. Agora começa o satanismo de verdade. O que é isso? Não pode ser melhor desse jeito. O que é que a pessoa é grande? Ixi, super pergunta O que é pior? As aranhas com o rosto? Ah, esses Essa área Não tem que pensar isso O Igor falou que Isso foi mais bizarro do que as histórias nojentas Que seu amigo conta no almoço É, esse seria um bom assunto Para o almoço, né? Para fazer parar de comer no meio Da lagartixa cabeçuda É Aff Claro Boa sorte, Xingu Ele está indo atrás do Sif Ah, eu nem me incomodei Tanto com as aranhas com cara de pessoa A época de Borne, assim, me incomoda Porque é aranha, mas o resto não Não fiquei tão incomodada Eu não sei, aquilo lá Ah, eu tenho alguma coisa errada com aquilo Entendeu? Viu? Mas o O pet do Bloodborne é assim Isso é estranho, pet? Isso é estranho É que elas têm um cabelo É que as aranhas com o rosto humano do Bloodborne Têm um cabelo Nossa, eu tô Eu tô me recuperando aqui ainda Sério É friscura, eu sei, mas O negócio Essa área me atingiu de formas Que eu tô até com dificuldade de falar Poderia ser a armadilha? Claro que sim Arthur, boa noite Renan Silva, você se inscreveu no canal Muito obrigada Ui, quase levei um chute na cara do mundo Dói pra caramba Bicho SP, concordo com você Aranha é um bicho satanizado Natan, você te falou que quando você acordar amanhã Você vai tentar abrir a porta do quarto E vai aparecer Não abre por esse lado Juliane, quem pede um abraço Um abraço, Juliane Um abraço Levei Sério, é só eu que estou incomodado? Não, é ruim mesmo, os mimics, eu acho os mimics tão engraçadinhos, os mimics são engraçados, o bicho SP fala que ele se incomoda com os mimics, pode ser, eles dão risada, eles tem uma língua grande, eles são estranhos, mas eu não fico muito em uma nada não, acho legal. E esse aqui, o que que é esse? O Guilherme é novo por aqui, não é? Seja bem-vindo. Isso, faz um favor pra mim, pega um supinho pra mim. Já vou, minutinho, tá? Tem que deixar uma garrafinha aqui. É, a gente precisa se preparar melhor pra slides. Vai dar desidratação aqui, né gente? Isso, por isso mesmo. Tem mais um gigante dormindo aqui. O Guilherme Tavares falou que ele tá incomodado também. Eu preciso de uma fogueira. Não, tá, tá, tá zoeira o negócio. O Guilherme falou que ele tá vendo os guias do Dark Souls 2. Espero que esteja ajudando você aí, Guilherme. Sim, eu tô perdido, vou morrer. O Silent Bob falou que você está requisitando estas pra mim. Aham. Eu sou assistente dele aqui no Polakwalski. Seja mais, é, é, sutil aí no, no termo, por favor. Aê, obrigada. Pô, quando é a Reise que tá fazendo live, eu trago isso aqui no pé. É, então. A gente se ajuda. Samuel, boa noite. Diz que acabou de desligar o Playstation 4 porque ele tava jogando exatamente nessa fase. Você estava incomodado, amigo? E aí, Samuel? Tava incomodado também? Ó, 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 ó esse Mimic. Agora sim. Mimic do mal? Mimic do exorcista. Mimic do exorcista. E, lógico, por que não o Mimic do exorcista não vem acompanhado de 60 sapos de Curse? Nossa, Cote, eu vou tentar fazer live essa semana. Matan, se eu pudesse trazer, eu sou pra todo mundo. Deixa eu voltar lá. Ó o Mimic aqui. Você tá doido, mano? Minha Zak, o que que você anda assistindo, meu Mimic? E acabou estas. Mimic, deixa eu pegar lá e depois eu termino aqui. É, vixi, esse Mimic tá tão engraçadinho mais, né? Esse Mimic do mal aí. Rogério falou que nada é tão ruim que não possa piorar, Tiobs. E o Samuel Marques falou que ele ficou muito incomodado nessa área. E esse aqui, olha lá. Ok, eu peguei uma chave de uma cela bem antiga do calabouço de Yirithir. Ele viu? Obrigada, Igor. S2. Normalmente eu me assustaria com esses ratos Mas dessa vez Depois de tudo que eu passei aqui já Manda mais rápido que não tem problema Eu só preciso de uma fogueira Será que eu estou longe de uma fogueira? Monto de excremento, óbvio Tudo que eu precisava Ok, acho que abria alguma coisa Que não abria por esse lado Não, ok É lugar novo O que está acontecendo? Betossauro disse que quando ele chegou nessa parte Ele estava com 26 horas de jogo Loco, como assim? Você explora bem, hein, Betossauro Eu até estou achando que eu não estou explorando tão mal Atalho em frente Isso, amigo Isso Ixi Ixi Pedra de torça e dragão Esses caras estão vivos? Então Eu quero saber do atalho Cadê o atalho? Tá aqui Nossa pergunta O que é pior? Vila de pescadores Bloodborne Ou essa parte? Calabouço de... Acho que toda vez que alguém perguntar o que é pior Eu já assumo A minha resposta é calabouço de... É, não é exatamente o maior atalho do mundo, mas... Já ajuda Como eu vou morrer daqui a pouco? Bom Como eu vou morrer daqui a pouco Deixa eu já fazer o caminho de volta Pra saber como que eu... Rusho até o atalho, né? Daí eu venho da fogueira Correndo igual doido daqui É, tem um caminhozinho aí Mas eu já sei onde estou O fogueira está ali Deixa eu voltar a gastar essas... Pequenas 40 mil almas aí Gente, eu já pego os itens já É que eu estava querendo voltar rápido pra Bonfire Não tinha acontecendo Continuado ali, não Olá, Ashimala Bora correr Corre, Berg Agora é hora de ser Berg, hein Não 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 pra você também Errei Elder está indo embora Boa noite Boa noite, Elder Boa prova amanhã Não pra todo mundo aqui Não, não, não Diogo, boa noite Nós, aqui Diogo é novo aqui no stream Seja bem-vindo Tá calor Tá calor Puxa o poder, gente Puxa o poder Olha 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 Vamos lá então Lâmina de raio Interessante Demora um pouquinho pra pegar, mas Blaze Oh, não Tá indo embora também Ô, louco Tá todo mundo embora Tem cinco pessoas assim Boa noite pra você Amanhã tem mais Passa aqui Pelo menos Dá um oizinho Pra gente O que aconteceu com essas pessoas? Obrigada pela Obrigada pela companhia Amanhã é às oito da noite Que nem hoje Isso Do horário de Brasília Ah, não dá pra usar Tem que ser Ah, não Peraí Que gesto é esse? Então, Natan Tem aquele Na Vila dos Pescadores Tem aqueles Tubarões lá, né Eles são Chatíssimos Mas Você tá perguntando então Na É No quesito É De Dificuldade Dos inimigos É isso? Porque de desespero Eu acho que ganha mesmo Aqui o O calabouço E aí? Descansei com eles E aí? Nada Nada? Tá bom Testei, né, gente? Tem que testar Tem uma mensagem Tem um Tapetinho Tem um tapetinho Aqui Então, mas você deu Mais ou menos Um tempo de Eu não tenho Nenhum desses gestos Aí Ah, então Tudo bem Se eu apos Pare de ver o chat, hein Não Tá Você não tem Isso não é problema Pra mim Não Então parece que você tem que ter O gesto aí De sentar Que nem os dragões Ah, eu vou pegar isso Em algum lugar Então Não Se eu tiver É que eu queria saber Se tem um gesto específico Porque Se eu tivesse o gesto De sentar igual dragão Eu já tava Sentando ali Com certeza Mas eu não tenho nada Bem-vindo de volta B-Bruts No momento Ainda não tenho Se eu achar a couve Dentro do dragão Eu volto aí Uhum Tem Epa Que ia me assustar Tô louco Esse é mais forte É só uma arma diferente Só não é uma diferença Lúvia Tá Olá Boa noite Boa noite Seja bem-vindo Tô perdidaço Boa área gigante Esse Gosto Tá horrível Isaia Matos Boa noite Boa noite Eu também já vou voltar No gigante Lá gente Antes que alguém fale Que devem ter falado Com certeza Ah Acordei o Mimic Junto Bicho Bateu no Mimic Ó o Pão chegando Sério Agora é Pão Agora é Pão Ah o Mimic Voltou Obrigado Olá Boa noite Guilherme Justino E aí Que hora que minha vida Volta Obrigado Não Me enrosca Na parede Estamos cheios De Guilherme Agora Tem Guilherme Guilherme Pires Camargo E o Guilherme Justino Assistindo Tem bastante Guilherme As fãs Nossas Ah o Nathan Tá perguntando Em que seria Dificuldades Você acha A aldeia dos pescadores Ou aí A aldeia dos pescadores Ela tem uns negócios Complicados Principalmente Aqueles tubarões Lá Que Pra mim São um dos inimigos Mais difíceis Da série Peguei a armadura De Alva Ah lá Que legal Mais uma referência Do Dark Souls 2 Eles tem mais do mundo É a luz Não é a função É a luz Olha isso Israel pergunta Quantos Bostas Já foram hoje Hoje foi um só Um só Né Onde vai parar O Carcacho Falou que todos Os Guilhermes São clones Do Gebraga Nossa Que coisa desagradável Esse negócio Da luz Aí Será que tem a ver Com a maldição Que eu tô Sei lá Não Como será Que evita Isso De alguma forma Você tem que Poder evitar Né Diogo O Tchops Está usando A Claymore Claymore Mais 6 Refinada Formato adequado E rapidez No saque Para builds De qualidade Tá com a joia Refinada Que é pra Build de Quality Que é STR E DEX Isso aí O povo já tá Polacoals Que não tá Mais de fogo Esse eu tava Preparado É A Claymore Não tá mais De fogo Agora Ela está Refinada Isso O Shiro Tá pedindo Pra você Mostrar o status Da Murakumo Murakumo Deixa eu ver A Murakumo É uma boa arma Pra DEX Né Ela vai ficando Mais forte Com o DEX Mas ela precisa De uma STR Bom Porque ela é Uma espada Grande Curva Leandro Pergunta O que vocês Acham pior Os monstros Do Frenesi No Bloodborne Ou os monstros Rei do Gado Que marca pão É triste Viu É difícil De escolher Aqui Que negócio É feio Esse bicho Rei do Gado Ó Tem um desses Bichos Fazia tanto Que eles não Aparecendo Será que É o Rei do Gado Que pior Acho que Eles Acho que Os dois Ah Verdade Eles são Bastante Terríveis Nesse ponto Da aproximação Dele Ser perigosa Né O Sterkimo Pergunta Quando vai ter A próxima Live Da Reza Eu não sei Pior que eu não sei Mestintina Puxa Que lugar outro Foi só pra matar Esse bicho Tem mais um Aqui E Igor É Cleanmore Tramontina Isso aí Ela é refinada Ela é bem bonitinha Está trancada E a Yuria Tá lá dentro Ué Ah É a Yuria É a Yuria A roupa da Yuria Ué Minha sensei Sua wife Minha sensei Minha wife É a sua wife Ou é a sua sensei As duas coisas Eu quero abrir a porta Da Yuria O Diogo Diz que Quase teve um infarto Com os gritos Do Do bicho do grito Aí Nossa Eu tomei um susto No primeiro Mas depois Eu fiquei preparado Eu sou muito fácil De tomar esses sustos De tomar esses sustos